Ela canta, pobre ceifeira, julgando-se feliz talvez. Canta com a sua voz cheia de alegre e anónima viúveis. Ondule como um canto de ar, no ar limpo como um limiar. E há curvas no enredo suave, desse som que ela tem para cantar. Ouvi-la alegre e entristece, da sua voz ao campo e lida. E canta como se ela tivesse, mais razões para cantar do que a vida. Ai canta, canta sem razão, o que em mim sempre está pensando. De ramo na meu coração, a tua incerta voz ondeando. so lái 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 Deve ser tu, sendo eu, ter a tua lei, inconsciência E a consciência disso, oh céu, oh campo, oh canção, oh ciência Pesa tanto e a vida é tão breve, entrei-te, me entendo, tornai Minha alma, a vossa sombra leva e depois levando-me passei Ela canta, pobre, sem feira, julgando-se, feliz talvez Canta com a sua voz cheia de alegre e anónima, viu vez Ai, 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 ai Ai, 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 ai Abertura